A torcida do Cuiabá compareceu para dar força ao time, que queria o primeiro lugar do grupo para ter o direito de decidir em casa a segunda fase da competição. O sol forte das três da tarde castigou, mas desde o início Cuiabá mostrou superioridade e dominou a partida contra o Penarol do Amazonas, que também está classificado para a próxima fase da Série D. O primeiro gol do Cuiabá foi neste contra-ataque. Fernando sofre a falta. Ele cobra, cruza para César Romero, que cabeceia sozinho. É o primeiro gol do volante no campeonato. Fernando dá trabalho. De novo entra na área, se livra do zagueiro, ajeita e marca. E uma goleada se desenhava para o Cuiabá. No final do primeiro tempo, Bojé recebe, cruza e o Willian completa. 3 a 0. E foi Jean quem fecha a goleada em cima do Penarol. Ele aproveita a sobra depois do chute forte de Reinaldo. Final de jogo, Cuiabá 4, Penarol 0.